A presidência registra a presença dos deputados Professor Irineu, deputado Mauro Tramonti e este que preside, deputado Marquinhos. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Filipe Cardoso Vale Pires, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, publicado no Diário do Legislativo em 10 de 6 de 21, prestando informações relativas aos requerimentos nº 2.638 de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sob a mesa de requerimento do deputado... do deputado doutor Jean Freire. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo quinto do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o artesanato com valor cultural e fator de desenvolvimento econômico e realizar o lançamento da frente parlamentar em defesa do artesanato mineiro. Eu vou ler todos os requerimentos e coloco em votação em bloco. Requerimento do deputado Celinho Sintroncel. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, lina T, B, terceira B, do Regimento Interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de seu Jorge Sheib. Requer ainda ser dada ciência dessa manifestação a Ricardo Sheide e Lincoln Sheide no Bemol Estúdio, na rua Afonso Alves Branco, 167 Serra Belo Horizonte. Requerimento do deputado Celinho Sintroncel. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, três linhas C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulação com Clara Cirqueira de Souza pela publicação do seu artigo no livro Comuna de Paris, Estado e Direito e com a editora RTM pela publicação do livro Comuna de Paris, Estado e Direito. Requer ainda ser dada ciência dessa manifestação a Clara Cirqueira de Souza, na rua Aníbal Benévolo, número 95, apartamento 102, Santo Figênia, Belo Horizonte. E a editora RTM, na rua João Euflásio, 80, Dom Boço, Belo Horizonte. Requerimento do deputado Alencar de Silveira Júnior. O deputado que subscreve, requer você ser lendo nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizado a audiência pública para debater com o Instituto de Patrimônio Histórico, Artigo Nacional e Fã, e Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, o real reconhecimento histórico do quilombo de Campo Grande, maior líder quilombola, Ambrósio, e preservação do legado quilombola em Minas Gerais. Em votação, os requerimentos, como vota o deputado Mauro Tramonte. Eu voto pela aprovação, Sr. Presidente. Como vota o deputado Professor Irineu. Eu voto pela aprovação, Sr. Presidente. Voto pela aprovação, Sr. Presidente. Deputado Marquinhos, também voto pela aprovação. Aprovado os requerimentos. Indago aos senhores deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo mais nenhuma proposição, Enrique, me cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Deputado Mauro, deseja... Não, Sr. Presidente, tudo tranquilo. Só acompanho a votação mesmo. Muito obrigado. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Valeu.